Criciúma é a maior cidade do sul de Santa Catarina, interligada com toda a região, cidade industrial, do varejo, do trabalho e do turismo. Sério, você não sabia? Então segura aí um pouquinho porque a partir de agora nós vamos te surpreender. Turismo Criciúma, surpreenda-se! Criciúma se preparou para chegar até aqui, cidade dos parques com três grandes equipamentos espalhados por diferentes regiões que resgatam tradições, que fomentam o esporte e é repleta de atrações regionais, estaduais, nacionais e até internacionais. Desde a chegada no Parque das Nações, uma passada pela Rua da Gente, no Parque da Prefeitura, chamado Prefeito Altair Guidi, local escolhido inclusive para receber um dos equipamentos esportivos mais exclusivos do Brasil e da América do Sul, o Criciúma Skate Park. Selecionado para receber a seletiva olímpica da modalidade para Tóquio 2021. E a essência da colonização italiana de nossa região, no Parque dos Imigrantes, com a sua tafona, um dos maiores casarões construídos no estilo italiano no Brasil. Mas hoje nós vamos detalhar aqui um projeto que vai potencializar ainda mais o turismo de Criciúma num dos pontos turísticos mais exclusivos da América Latina e do mundo. A mina de visitação Otávio Fontana, uma das quatro únicas do planeta, já é um show por si só. Cenário que representa a nossa história cultural e econômica com o carvão, que impulsionou o desenvolvimento regional. A chegada é no Museu de Superfície, com todas as peças históricas e ilustrativas, e segue pelo passeio de trem no interior da mina. O percurso de quase 300 metros faz sucesso entre os mais de 2 mil visitantes que passam por aqui todos os meses. As estações mostram equipamentos, camadas do minério expostas até hoje, a rotina de como era o trabalho dos mineiros e o mapa da mineração em Criciúma. Atrações sazonais, como participar de um jantar ou almoço no interior de uma mina, também são diferenciais por aqui. Demais, né? Mas olha só o que vem por aí. O novo projeto prevê uma experiência inédita no mundo. A mina de visitação Otávio Fontana será interligada, via subsolo, ao novo mirante do Morro Sequinel. No ponto mais alto da cidade, o visitante terá uma visão ampla, não só de Criciúma, mas da serra e do mar. A estrutura terá uma plataforma de vidro inédita, um parque e um restaurante panorâmico. O trajeto pelo subsolo vai ser uma aventura. O túnel de ligação entre os pontos turísticos terá cerca de 1 quilômetro de extensão e 100 metros de profundidade. Chegando na altura do mirante, o visitante terá acesso à superfície, pelo elevador. No caminho, novas estações com painéis informativos, áreas que contam a história do carvão e da mineração em nossa região e muitas surpresas. O acesso poderá ser feito pela entrada da mina de visitação ou pelo futuro poço do elevador, no mirante do Morro Sequinel. Os estudos já começaram e a elaboração do projeto segue a todo vapor. As equipes de engenharia do Sindicato das Indústrias de Extração do Carvão, Ciesesc e também da Satic, e equipes da Secretaria de Infraestrutura do governo de Criciúma já realizaram várias visitas ao local. Como é uma mina desativada, antes de começar o trabalho de perfuração, será feita a limpeza e escoramento do teto das galerias, num total de 1.600 metros. Teremos a galeria principal e outra paralela, que servirá para ventilação e saída de emergência. O método de perfuração utilizado será o Raising Boring. É uma máquina perfuratriz usada na mineração subterrânea, para escavar um buraco circular entre dois níveis de uma mina sem o uso de explosivos. Essa técnica é de amplo conhecimento na indústria do carvão, e à medida que é feita a escavação, o material vai sendo removido da galeria. O avanço das obras pelo espaço limpo e seguro prevê passagem de cabos elétricos e canos para a drenagem da mina, além de instalação de filtros e sistemas de ventilação por meio de exaustores. E aí? É incrível, não é? Fica com medo, não. Turismo em Criciúma é assim, pura adrenalina e emoção. Bora curtir e aproveitar. Divulgue, compartilhe. Criciúma, turismo e cultura de portas e galerias das minas abertas. Tudo pra você. Governo transparente.